Tenta ser um milhão do mundo Me apaixonar até teu beijo Te amar até tudo, mas Parei de tudo Pra ver esse rosto e sorriso Verás pro nosso casamento O quanto eu vou Mantendo em cara E o tempo passa E pra minha desgraça Tu só ficas mais linda As cores da unção não me assustam Tu tornas a vida Bem mais bonita Porque iluminas Quando teu toque me acorda E talvez seja cedo Para te dizer Que a noite eu rezo E eu penso para ter Toda a coragem que eu preciso E dizer o quanto tem real Então presta atenção E ouve em primeira mão Que eu prometo Tentar ser o milhão do mundo Me apaixonar até teu beijo E te amar E te amar Eu farei de tudo Prazer nesse rosto e sorriso Verás pro nosso casamento O quanto eu vou Perjudicar e na tristeza E na doença E quando falhas E quando falhas Eu faço Eu faço E quando falhas